Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a calda do cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, há mais ou menos uns dois meses atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal com a minha mãe, mostrando as minhas skins, mostrando o meu inventário para ela. E esse vídeo, mano, literalmente viralizou. Já está com mais de um milhão de views. De verdade, muito obrigado. Vocês adoraram a presença da minha mãe. E muitos de vocês pediram que eu dar skins para ela, né? Mesmo ela não jogando CSGO, vocês insistiram para dar skin para minha mãe? É, assim, eu já dei celular, né? Vocês viram o vídeo também. Mas eu quero skin, quero faca. Ela quer skin porque vocês sabem que skin é dinheiro. Então, eu não vou dar de mão beijada não. A gente está aqui no mais csgo.net com 400 dólares. Vamos abrir tudo em caixinha. E a gente faz o seguinte, mano, a gente vai revezando. Uma hora você escolhe uma caixa, outra hora eu, uma hora você, outra hora eu. Quer ver, ó, ó, vai. Tudo eu hoje, não? Par. Ah, sacanagem. Primeiros mais velhos. Par. Deveria ser os mais velhos. Então vai, escolhe uma caixinha aí, vai. Pega a do Elvis. A do Elvis? Ó, galera, a coleção da semana são de bandas de rock, né? Então a gente tem aqui o Elvis. Mano, vamos lá, vamos abrir a do Elvis, sem enrolação. Ah, o Queen também eu gosto. Dá para apertar uma faquinha. Vamos ver o que a gente consegue. E aí a minha mãe escolheu a primeira caixa, depois eu. E essa será a dinâmica do vídeo. O que você consegue de primeira mãe? Se deu mal, hein? Não paga caixa. Essa galinha não paga caixa, tenho certeza absoluta. Ó, 60 centavos. Começou mal já, mas tudo bem. Calma. Pessoal, nesse vídeo aqui eu estarei dando algumas dicas para você, quando entrar aqui no mysepsgo.net e depositar uma skin, aumentar a sua chance de lucrar, né? Aumentar a sua chance aí de ter um profit. A primeira dica, né? A dica essencial é sempre utilizar um cupom, né? Obviamente com o meu cupom, o cupom DOG, tudo maiúsculo. Esse cupom, basicamente, vai te dar 25% de bônus. Ou seja, se você entrar aqui e depositar 100 reais, você vai ganhar 125 reais. Ou seja, você vai ganhar um quarto, né, do valor que você depositar. É muita coisa, faz a diferença. Quem depositar uma faca de 100 dólares, vai ganhar 125 dólares. Pensa no tanto de caixa que você consegue abrir aqui no site com esses 25 dólares a mais. É, mano, é muita caixa. Então, pessoal, sempre utilize o cupom DOG antes de depositar qualquer coisa. É DOG, tudo maiúsculo. E aí, como que você faz pra depositar? Você vem aqui, entra no site pelo link da descrição, loga com a sua Steam. Aí, clica no seu saldo. Depois, digita aqui o código DOG. Recarga de saldo. Você terá todas essas opções de depósito. Então, essa aqui é pra quem queira depositar por cartão de crédito. Aqui é pra quem queira depositar alguma skin. Vai abrir esse outro set aqui, que é o skinpay.com. Você vai colocar o seu trade link. Ele vai carregar todo o seu inventário. O mano tá carregando, porque eu não atualizei o trade link. Mas, enfim, você coloca aqui o seu trade link. Vai carregar o seu inventário. Você seleciona as que quer depositar. Depois, clica aqui nessa opção de ADD Fundos para o CSGO.net. Aceita a proposta do bot na Steam. E pronto. Muitos não sabem, mas também dá pra depositar por boleto, né? Você, no caso, vai ter que criar uma conta no G2A.com. Aí, você vai comprar créditos no G2A com boleto. Porque lá, ele te dá essa opção. E aí, você vai passar esses créditos aqui para o CSGO.net. E o cupom DOG também se aplica para esse método. E vamos fazer o seguinte. Todo mundo que utilizar o cupom DOG. Tirar uma print aqui da tela, provando que utilizou o meu cupom. E mandar essa print pra mim lá no Twitter ou no Instagram. Vai participar do sorteio desse vídeo, beleza? O sorteio desse vídeo vai ser de alguma skin que eu ainda vou escolher aqui, né? Com a minha mãe. Eu vou abrir as caixas. Vou pegar uma skin e vou sortear pra vocês. Vocês sabem que o sorteio só acontece caso o vídeo bata 10 mil likes. Pra participar do sorteio, tem que utilizar o meu cupom aqui no site. Ser inscrito no canal. Deixar o like nesse vídeo e comentar alguma ideia de vídeo que eu possa trazer aqui no canal com a minha mãe. Daqui 24 horas, eu fixo o comentário aleatório. O comentário fixado vai ganhar a skin que eu ainda vou escolher. Mas antes, eu vou pedir o Twitter ou o Instagram do cara pra ver se ele trouxe um cupom. Enfim, vocês entenderam. Vamos lá, mãe. Você já escolheu aqui a sua caixa, que é a do Elvis. Agora é a minha vez. Eu vou escolher qual caixa. Obviamente que é a minha, né? Segue a caldo do cachorro. Então, vamos abrir uma. Vamos fazer o seguinte. Se der bom, eu tenho o jeito de abrir ela mais uma vez. Tá ok? Fechou? Vamos ver o que vem. Ixi, acho que essa daqui não vai dar bom não, hein? Se passar, se passar dá bom. Mas essa daqui não dá. 5 dólares. Deu ruim. Mas tudo bem. Sua vez de escolher uma caixa aqui. Vai. Eu quero uma caixa de faca, tem? Caixa de faca? Já? Quero. Deixa eu ver quais estão disponíveis aqui. Tem essa daqui apenas. De 80... Não, a de sua faca não tá disponível. Tem essa aqui, tem muita faca da hora. Pode ser essa? Quanto custa essa? 84. Uma chance. Bora. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Pode ir? Então, bora. Aí, vamos ver o que a mamãe consegue. O que eu consigo, quem consegue mais. Ah, no final de vida aqui, né? Opa, eu acho que essa paga, mãe. Eu acho que essa skin paga. 90. Gastamos 88. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Não, deixa ela guardadinha. Essa é uma dica muito importante, pessoal. Por exemplo, eu não gosto daquela Shadow Daggers. Mas ela pagou a caixa. Então, abriu uma caixa, pegou um item que pagou a caixa, jamais o venda, mano. Guarda, deixa ele lá quietinho, porque é a garantia do seu lucro. Essa talvez seja a segunda dica mais importante, a mais importante utilizar o cupom. Não esqueça que quem foi bem, faz de novo. Eu tirei do cupom. Ah, é verdade. Esse macaquinho é bonitinho, mas peraí, não sei se eu quero ele, não. Qual você quer? Ah, pensa aí, tá? Tamo com tempo, pode ir tranquila. Essa gordinha, vovozinha aqui. Essa daqui? Ah, parece você. Pronto, acabou comigo. Tô brincando. Vai, vamos lá. Se vier essa Shadow Daggers aqui, aí é estouro. Ah, mano, é, mano, uns 120 dólares, eu acho. Head Laminate, se pá, deu bom. Capaz que tenha dado bom também, mãe. 9 dólares. A gente gastou na caixa? 3. Então foi bom, vai. Então continua. Continua, continua. Tentira, tá de ver. Vai, escolhe uma aí. Espera aí. Gente, eu tenho que ir bem agora, hein? Eu quero desse maluco aqui de óculos. Elon Musk? Maluco, não. Eu não sei o nome dele, assim... Elon Musk. Não tem sentido, né? Vamos lá, então. Elon Muskzinho. Caixa de 16 dólares. Tem que vir um item de mais de 16 para você continuar escolhendo. Assim, mesmo você que você escolhe dos caixos, mano, com foda, vai ganhando. Tá de boa. Nossa, eu acho que deu bom, hein, mãe? Nossa, eu acho que você tá bom. 40 dólares. Vou ter que jogar de novo, tadinho dele. Hoje ele não tá com sorte. Eu só queria escolher uma caixa, mas tudo bem, vai, escolhe mais uma. Não, tudo bem, você deu a vez pra você. Vai mesmo? Vamos, eu sou louco. Mano, então eu vou fazer o seguinte. Já que ela abriu uma caixa de 80, eu vou abrir uma de 80 também. Vou abrir logo uma Magic. Tô nem aí. Eu sou um pouco mais louco. Vamos ver o que a gente consegue, mano. Se vier outra faquinha, tá ok. Nossa, o pior é que ainda posso. Ok. É, mas hoje o negócio é você escolher, cara. Nossa, você perdeu feio, hein? Perdi feio. Bitcoin. Bitcoin? Do Bitcoin tá barato, hein? 3 dólares. Essa caixa vai ficar variando o preço. Vamos ver o que você consegue aqui. Só que, mano, eu queria sair hoje aqui com umas 3 facas. Com umas 3 facas, eu sei ok. Porque eu fico com duas, ela com uma tá safe. Não é possível. Nossa, quase veio uma barboucage. Agora você perdeu. Agora passou a vez. 20 centavos. Eu vou, mãe, nessa caixinha aqui, ó, do Lula Molusco. 28 dólares. Eu pensei no Lula Molusco. É, é uma caixa cara, mas é uma caixa que pode ser que dê bom. Pode ser que dê bom mesmo, vai. O que vem pra nós? Neonor. Depende do float. Se for uma factory, uma mini maior, tá ok. Ai, não foi. 16, você gastou quanto? 26, perdi 10 dólares. Vai, escolhe uma aí. Ah, vai esse macaquinho aqui. Eu já falei macaquinho? Não. Dá pra vir uma faca nele. Muitinho ele. Vamos ver o que a gente consegue. Dá pra vir uma faca no macaquinho, hein? Esse pack, sei lá. Nossa, foi bom. Foi bom. Porque você pagou 3 e pouco na caixa. 16. Foi bom, foi bom. Cole outra aí. Pô, hoje eu vou deixar só a minha brilha porque tá complicado. Ah, eu gostava do Queen. Que eu gostava desse Fred Mercury. Ah, o Queen é do Fred Mercury? Eu acho que é do Fred Mercury. É, eu não sabia. A única coisa que eu tenho em mente assim é o Fred Mercury pratear. Mas vai lá. Vamos ver. Dá pra vir faca também, hein? Inclusive dá pra vir uma ursos. A ursos é da hora. Vamos ver o que a gente consegue. Alga. Essa alga eu não sei quanto ela custa. 15 dólares. Pagou, hein? Ô, você tá surtuda hoje, hein? Escolhe outra caixa aí. Eu tinha que ganhar uma faquinha daquelas boas assim, né? Que eu tô querendo ganhar uma faquinha. Então, abre outra de faca. A de faca é 82. Quem não arrisca não petisca, mãe. Vai lá, vai lá. Pode ir mesmo? É, eu queria muito isso. Bora lá. Acho que ele tá me induzindo. Eu torci pra pegar uma faca boa. Se ela perder, pelo menos passa a vez. Vamos ver. A gente já tem uma faca boa que foi aquela Shadow Daggers. Se viesse uma banheta Doppler, estaria perfeito. Eita, agora não veio uma faca boa. Essa faca não é boa. É um 60, eu acho. 67. Vai, não foi ruim. Vai, perdi. Não foi bom. A gente gastou 84. É minha vez agora. Eu não perdi tanto. É minha vez. Calma. Tá bom, né? Deixa eu ver uma caixa da hora. Outra dica legal, pessoal, é você sempre optar pelas caixas mais baratinhas. Então, se você entrar aqui e começar com 100 dólares, não vai gastar todo o seu dinheiro já numa caixa de 80. Não vale a pena. Vai um vovô aqui, ó. O vovô é muito barato. Mas é uma caixa barata. Vamos ver o que a gente consegue. Sempre opte pelas caixas mais baratinhas. Começou com 100? Vai abrindo as caixas de 5, né? No máximo ali 12. Não fica abrindo as caixas super caras, não. Porque se você perder, a chance de recuperar é menor. Aqui a gente se deu mal, né? Deixa eu pegar uma caixa boa. Aqui foi... Ó, você deu duas seguidas. Eu vou dar duas seguidas também, ó. Vou pegar a Gucci. Que eu sei que a galera gosta bastante da caixa da Gucci. Só queria pegar mais uma faquinha pra sair tranquilão. Aí não deu bom. Mas eu tenho duas chances. Você falou duas seguidas. E agora eu vou pegar, mano... Essa banheta Doppler aqui estaria perfeita, mano. Perfeita, 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 perfeita. Putz, Grila Alpes e 9. Deu ruim. Deu muito ruim. Por quê? 28 só. Perrou. Mas não tem mais dinheiro. 48 dólares. Escolhe uma caixa aí. Sobe. Não, não. Vai a última lá. Rolling Stones? Isso. Deixa eu ver o que dá pra vir. Opa! Talon, Slower, Dragon Lore. Da hora essa caixa, hein? Tá bom? Boa, boa. A caixa semanal aí, boa. 11 dólares. Vamos ver o que a gente consegue, né? Tem que vir em algo bom. Hyper Beast. Eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom, mãe. De verdade, eu acho que foi bom. 60 balas. Dá uma preola. Eu vou abrir uma... Mano, eu vou abrir outra. Gostei da caixa. Tô esperançoso que vai vir essa Talon aqui. Vamos tentar. Outra Hyper Beast? What the fuck? Será que é outra de 60? Não é possível. Outra de 60? Será que a gente... Vamos tentar a última vez. Calma. É a última, né? Tá bom. Não, dá pra abrir mais uma vez depois ainda. Não é possível que... Mano, não é possível que venha outra... Outra Hyper Beast, mãe. 180. Última grana. Tudo nessa caixa. A minha mãe descobriu uma mina de ouro aqui no site. Tem mais dinheiro pra jogar? Minha mãe descobriu uma mina de ouro aqui no site. É, agora não deu bom. Mas só aquelas três pagaram. Só aquelas três pagaram com certeza. Começamos com 400 dólares, não foi? Fechamos com 436. Lucramos. Lucramos 36 dólares. E, pessoal... Muitos de vocês não sabem, pessoal, mas conforme você vai abrindo as caixas aqui no site, você vai ganhando uma espécie de XP, né? O famoso pontos de bônus. Aí, com essa grana que você vai ganhando, você pode abrir essas caixas aqui, ó. Eu tenho 7.40 pontos de bônus. Dá pra abrir a caixa do Ryan. Vamos abrir aqui a caixa, ver se a gente consegue, mano. É algo que vem de graça, então o que vier é lucro, mas se é um item caro é melhor ainda. O USP Caimã. Muito bom. USP Caimã. Muito bom. 11 dólares. Perfeito, ó. 447 dólares. Lucramos. Mas escolhe uma foquinha aqui pra gente retirar agora. Pra retirar? É, pra gente mandar pro nosso inventário do CSGO. Pode ser essa daqui? De 2, não sei. Foquinha vermelha? Vamos tentar tirar aqui e ver se tem disponível no mercado deles. Se não tiver, não tem problema. A gente só espera e em alguns minutos eles conseguem e mandam pra gente. Então eu vendi aqui as M4-1S porque eu simplesmente não jogo de M4-1S, eu jogo de M4-4. E com aqueles 180 dólares eu vou abrir mais duas caixas de faca. Porque eu quero sair aqui do site com uma faca Topperson, mano. Uma faca Topperson. De preferência uma bonitinha Doppler. Ficaria muito feliz. A gente já começou mal, né? Eu vendi uma M4-1S pra ganhar outra. Trollou. Essa é de 7 dólares ainda. Pior ainda. Mas como eu disse, isso que eu tô fazendo é loucura. É perda de dinheiro, né? Vocês jamais, em hipótese alguma, podem vender o lucro de vocês. Eu sou besta em estar fazendo isso, né? Mas... A nossa faquinha já chegou aqui na Steam, ó. Veio uma Minimal Wear. Mas não tem problema, né, mano? Faca é faca. Tô cheio de faca no inventário. Essa daqui eu provavelmente vou vender daqui 7 dias e dar o dinheiro pra minha mãe. Vamos ver quanto ela custa. 390 reais. Fora que tem aqueles outros itens. Tá bom, né? Outros itens. Ah, aqueles que a gente ganhou, pô. Você vai me dar todos aqueles outros? Tô gostando. Não quero jogar mais. Ah, quem sabe, né? Enfim, rapaziada. Pra finalizar o vídeo aqui, uma loucura. Algo que vocês jamais devem fazer. Faria um contrato de troca. 237 dólares. Pra vir um item de... Sei lá quantos. Veio uma flip de 82, então... Deu ruim. Mas é isso aí, rapaziada. De qualquer forma, dê aqui as dicas. Espero que vocês tenham entendido. E apliquem isso quando forem jogar aqui no myssesgo.net. Não se esqueçam de utilizar o cupom DOG. Aqui, ó. DOG tudo maiúsculo. E como eu havia prometido, o sorteio desse vídeo será dessa Desert Eagle com Michio Dragon. Uma Desert Eagle muito bonita, na minha opinião. Uma Desert Eagle roxa. Pra participar do sorteio, utilizar o meu cupom. Tirar uma print, né? Mandar essa print pra mim lá no Twitter ou no Instagram, provando que você utilizou o meu cupom. Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar algumas ideias de vídeos que eu possa trazer com a minha mãe. Você tá olhando pro nada aqui? O que que tá acontecendo aí? Não, eu tô olhando aqui. Tá nada. Você tava olhando, eu tava brisando, hein? Eu quero, porque não, gente. Porque eu gostei de jogar lá. Tava brisando, tava brisando. Em breve a gente aparece aí, rapaziada. É isso aí. Sorte, desculpa, gente. Mas é que hoje eu tava com sorte. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no meu canal. O meu canal é o Churrum337. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.